Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que ótimos! E nesse vídeo a gente veio falar de um assunto que vocês me perguntam muito, que é o famoso Bitcoin. Olha só, pessoal, Bitcoin estava custando R$ 49 mil e em menos de 20 dias está batendo hoje, na data de hoje, R$ 61 mil. E aí muita gente veio me perguntar, Carol, ainda vale a pena comprar Bitcoin? O Bitcoin é uma bolha. Fica aí até o final do vídeo que a gente vai trazer muita informação boa pra vocês. Mas antes, como de costume, a gente vai pedir o seu like. Por quê? Porque você é uma pessoa muito legal, você dando like você reforça o nosso canal. E também se inscreve, pessoal, ativa o sininho pra você aí receber novos vídeos e ficar por dentro do que está acontecendo. E a gente quer saber também de você. Comenta aqui embaixo no vídeo. Você aí já investe em Bitcoin? Quanto você investe na sua carteira e quanto que já valorizou? Comenta aqui embaixo no vídeo com a gente. Bom, meu amor, primeiro ponto que a gente tem que avaliar é o que está acontecendo atualmente. Como é que está o nosso cenário econômico? O que a gente vê? Estamos ainda num cenário muito imprevisível, muito nebuloso. A gente está no meio de uma pandemia, não encontramos a vacina. Isso já deixa o nosso mercado de olhos abertos, né? Economia de olhos abertos. E também, pessoal, a bolsa americana, a SP500, a principal bolsa, ela tem crescido sim aí nos últimos meses. Mas quem tem puxado aí o índice SP500 nesses últimos meses, que tem subido sim, são cinco empresas que estão na área de tecnologia, né, pessoal? Que é, a gente vai pôr até aí na tela pra vocês, Faange, que é Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, pessoal. Então, a gente vê o quê? Um cenário nebuloso. Cinco empresas de tecnologia que, óbvio, a gente está usando aí na pandemia, as empresas estão usando, puxando o índice SP500. A gente trouxe aqui fatos. Então, o primeiro fato é avaliar como é que está o cenário aí macroeconômico, falamos da pandemia. Segundo fato é que a gente está vendo uma valorização aí nos últimos meses do índice SP500 puxado por cinco empresas que estão levando nas costas. Por isso que quando a gente fala de investir no exterior, a gente sempre fala de tecnologia. Por quê? Porque Facebook, Amazon, enfim, Microsoft estão carregando nas costas, tá? A valorização da SP500. Enquanto, pessoal, tem outras empresas aí americanas que vão sofrer, com certeza estão sofrendo aí os impactos da pandemia. E também aqui no Brasil, a gente está vendo sim, né, os impactos que as empresas estão tendo no segundo TRI. Por exemplo, eu gosto muito da Fleury, não é recomendação, mas até a Fleury sofreu impactos no segundo TRI mostrando prejuízo, pessoal. Então, primeiro, pode ser que a gente esteja vendo uma falsa, né, entre aspas, recuperação aí do índice SP500, porque outras 495 empresas do índice estão sofrendo e vão sofrer, infelizmente, impactos da economia. E aqui no Brasil, a gente também está vendo sofrimento aí das empresas devido à pandemia. Pessoal, eu vou colocar um gráfico aí pra vocês, eu não, o menino de Ouro Catoche. Olha só o que a gente vê nesse gráfico aí do índice SP500. Essas cinco empresas que a gente falou que está puxando o índice pra cima, elas estão tendo uma valorização de 15%. Afinal, também, pessoal, a gente vai usar Facebook, Apple, Amazon, Google. Todas essas empresas a gente está utilizando muito durante a pandemia. E o conglomerado das outras 495, olha só, elas estão caindo aí menos 5%, menos 8%, como vocês estão vendo aí no gráfico, pessoal. E o que a gente está percebendo? Que está tendo uma correlação positiva do índice SP500 e o índice Bovespa, pessoal. Quando o índice SP500 está subindo, o índice Bovespa também está subindo. Então, está tendo uma correlação positiva, que é o que a gente está vendo agora nesse cenário. E antes da gente terminar esse vídeo, pessoal, a gente vai pedir pra você dar o seu like, porque, pessoal, ajuda a fortalecer a gente, ajuda a fortalecer o canal e também faz com que o YouTube mostre mais os nossos vídeos, tá bom? Que a gente vem aqui com todo carinho e respeito mostrar pra vocês. E aí tem muita gente que me pergunta, Carol, por que o Bitcoin está subindo tanto? Será que é uma bolha? Será que não é? Claro, as pessoas se preocupam em investir. Pessoal, olha só o que está acontecendo, além de tudo isso que a gente falou, outro cenário que é bom a gente avaliar. Com essa pandemia, os Estados Unidos, por exemplo, injetou trilhões pra recuperar a economia, como todos os outros países do mundo tiveram que fazer. E o que acontece, pessoal? O dólar é considerado a moeda mais forte do mundo. Mas outros países, como, por exemplo, o Brasil, que a gente vê desvalorização da moeda, e também o dólar teve uma desvalorização da moeda com a injeção de trilhões que acontece. O que acontece, pessoal, com a nossa moeda? Por exemplo, a gente sabe que o real é desvalorizado e também a gente imprime mais dinheiro, só que a gente não tem uma demanda muito grande. E aí o que acontece? Tem muita oferta que está injetando dinheiro, muito dinheiro, imprimindo muita moeda, só que não tem tanta demanda. E aí o que acontece? A gente vê o efeito da inflação, né? Consequência, a gente perde o poder de compra. Quem me acompanha aqui no canal, pessoal, sabe que eu comecei a investir em Bitcoin. Quero fazer um aspas aí também. Pessoal, eu aqui sou muito autêntica com o que eu faço. Eu recebo milhares de ligações, as quais eu não atendo e eu sempre falo, gente, cuidado com o efeito pirâmide. Pirâmide é uma coisa e quem investe em Bitcoin é outra. Então, muitas empresas me ligam para tentar me colocar em esquema de pirâmide. Eu já falei que eu nem atendo telefone. Então, cuidado onde vocês investem, tá, pessoal? Que isso é uma pergunta que vocês me fazem muito. Eu invisto pelo mercado Bitcoin, já quero deixar claro aqui que eu nunca tive problema. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu comprei Bitcoin, sabe que eu venho comprando aí aos pouquinhos Bitcoin. Tá, gente? Por quê? Bitcoin tem se mostrado uma reserva de valor, na minha opinião. Tanto que está valorizando, eu acredito, na minha opinião, não é recomendação, eu acredito que vai subir mais devido a tudo isso que a gente está passando, todos esses cenários que a gente comentou. E o que é uma reserva de valor? A gente trouxe algumas características para você entender. Primeiro, preservação de capital, né? Segundo, escassez. Terceiro, armazenagem. Quarto, não se deteriora, pessoal. Então, é por isso que a gente está vendo investidores, sim, que estão olhando cada vez mais para o Bitcoin. E aí, pessoal, a gente vai falar para vocês um pouquinho dessas características aí de reserva de valor, porque para ser reserva de valor, a gente considera que tem que ter esses quatro pontos aí que a gente citou. Primeiro ponto, né, gente? A primeira crise global que estamos enfrentando, o Bitcoin tem se provado uma reserva de valor. Porque, olha só, desde o começo do ano até a data de hoje desse vídeo que eu estou gravando, o Bitcoin se valorizou 102%. Enquanto que o índice Bovespa teve uma queda de 10% até a data de hoje, e o SP500 teve uma pequena valorização aí de 1,28%. A gente está gravando esse vídeo, é importante a gente colocar, dia 31 do sete, para vocês saberem, tá, pessoal? Outro ponto que eu acho super importante frisar, segundo ponto, fica até o final do vídeo porque a gente vai falar para vocês aí os quatro pontos. Escassez, pessoal. Olha só, o Bitcoin, ele tem um limite para ser colocado aí à disposição do mercado. E o que está acontecendo com as moedas, como a gente falou? Estão sendo imprimidas em massa. Então, o que acontece, pessoal? Escassez. O Bitcoin, ele tem um limite, né, de moedas que podem ser mineradas. E o que está acontecendo em contrapartida com o dinheiro? Todos os países estão injetando em massa, né, pessoal? Então, escassez, porque a gente tem um limite. Terceiro ponto, né, pessoal, da reserva de valor, armazenagem. Olha só, pessoal, você pode aí comprar, né, manter o seu Bitcoin armazenado numa exchange ou numa corretora, ou você pode também, né, deixar lá armazenado no blockchain. Agora, se você também não quiser, você pode usar um pendrive, né, uma cold wallet, que aí você tira o dinheiro, né, da exchange, da corretora, e guarda, de repente, num cofre na sua casa, ou enfim, num cofre no banco. E o quarto ponto, pessoal, olha só, o Bitcoin, ele não se deteriora, é igual o ouro. Por exemplo, o Banco Central informou pra nós que, em 1995, com 100 reais o que você comprava lá, hoje você precisaria de mais de 500 reais. Isso porque a inflação, ela corroeu o nosso poder de compra. E o Banco Central já informou pra gente que, desde 1995, o real, ele desvalorizou, nesses últimos 25 anos, mais de 85%. E é por isso que eu, Carol, eu, Carol, tá, gente, não é recomendação, tô investindo em Bitcoin, tá? Mas o que eu falo aqui sempre, pessoal? Cuidado, cuidado com a ganância, não é pra você ir lá, meu amor, e colocar todo o seu dinheiro em Bitcoin. Vai com calma, vai conhecendo, hoje você pode investir, por exemplo, no mercado Bitcoin, a partir de 50 reais em Bitcoin, vai se familiarizando, e aí você coloca lá, um, até 5%, dois, três por cento da sua carteira, e mantém protegida. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito, Carol, mas e as outras reservas de valor? Por exemplo, o ouro, né? Elas também se valorizaram? Sim. Nos últimos 20 dias, pessoal, e muita gente tem me perguntado sobre ouro, nos últimos 20 dias, o ouro teve uma valorização de 8,5% e até agora, aí no ano, ele teve uma valorização de mais de 30%. E aí, pessoal, muita gente me pergunta, Carol, é a hora de comprar Bitcoin? Porque o Bitcoin hoje tá batendo 61 mil. Pessoal, eu comprei lá atrás, e a minha resposta, nesse momento, sendo muito autêntica aqui, é que não. Por quê? Eu acredito que o Bitcoin vá subir e vá subir mais. Mas por que a gente tem que falar isso pra você, meu amor? Porque pode sofrer uma correção. E aí, a gente trouxe pra vocês esse gráfico que o Ruiz, ele adora um gráfico, o gestor de equipe trouxe pra gente, que se chama gráfico do índice do medo e da ganância. E o gráfico está em 75, o que isso mostra pra gente? Cuidado, os investidores estão aí gananciosos. Por que a gente fala isso? A gente aqui tem cuidado com você. A gente aqui, a gente fala a verdade, entendeu, pessoal? E nesse ponto de ganância, tem muito investidor que não compra o ativo por acreditar no ativo, que não compra o ativo a longo prazo. Ele simplesmente vai lá comprar o ativo no famoso efeito manada, no famoso efeito ganância. E aí, o que acontece? A pessoa coloca, às vezes, todo o dinheiro dela e pode ter uma correção sim, que aí é um bom momento pra você ficar de olho também nesse bull market que a gente está vendo. Agora você tem outra alternativa também, que é uma outra estratégia, que é o que eu sempre falo, entra com pouco, né? Guarda o seu caixa e vai devagar comprando aos pouquinhos. Por quê? Se tiver uma correção, pessoal, você colocou lá um pouquinho de dinheiro, a longo prazo, mantém na carteira diversificada de proteção. Se tiver uma valorização, você já está maravilha posicionado na compra, tá? Então a gente aqui tem que trazer fatos pra vocês avaliarem aí com calma. E por que eu estou falando isso, pessoal? Olha só, esses dias mesmo aconteceu de um amigo meu me ligar e falar, Carol, perdi 150 mil numa pirâmide. Então, gente, eu tenho obrigação aqui de conversar com você, meu amor. Bitcoin é uma coisa, existem corretoras muito sérias que fazem esse trabalho e pirâmide é outra, tá, gente? Ofereceu rentabilidade alta pra vocês? Por favor, não acreditem nisso. Acontece muito com o brasileiro porque o brasileiro, infelizmente, é ganancioso, infelizmente, quer ganhar dinheiro rápido. Então eu tenho obrigação aqui, me sinto muito confortável em falar isso. E Bitcoin é outra coisa e tem investidores sim que estão posicionados como eu que investem em boas corretoras. E muita gente me pergunta, Carol, qual corretora você investe? E eu posso falar com tranquilidade e segurança eu invisto. Por quê? Mercado Bitcoin, maior corretora da América Latina, hoje tem mais cliente do que a gente tem aí pessoas investindo na Bolsa. Mercado Bitcoin já ganhou vários prêmios como a melhor corretora. E você também, meu amor, que quer abrir a conta de repente no mercado Bitcoin, conhecer, começar com pouco, não se preocupe se você de repente caiu aqui de paraquedas e fala, Carol, eu não sei como fazer. Eu vou deixar um vídeo pra vocês aqui no card, Catochinho, coloca pra mim, aonde eu ensino como comprar Bitcoin na prática. Tá, gente? Não é tranquilo, vai lá, vai conhecendo, abre a sua conta, digital, gratuita, faz tudo com tranquilidade pra você se sentir seguro e segura. E, pessoal, eu sempre tenho uma hashtag que eu criei que é Voa Brasil. Então, você que está assistindo esse vídeo até o final, faz um favor, coloca lá a hashtag Voa Brasil pra eu saber que você está assistindo esse vídeo até o final que é de extrema importância. Agora, eu quero mostrar aqui pra vocês na prática, eu uso Gorilla, vou até abrir aqui o computador, pra mostrar, aqui tem uma boa parte da minha carteira, pra mostrar pra vocês como que está indo o rendimento aí do Bitcoin. Catochinho, deixa pra gente também aqui um link de abertura de conta no Gorilla no aplicativo que eu vejo a minha carteira. Então, pessoal, eu abri aqui minha carteira, uma boa parte dela e vou mostrar pra vocês quanto que eu tive de valorização aqui do Bitcoin, né? Essa parte amarelinha da carteira significa moedas. Eu, pessoal, só invisto em Bitcoin por enquanto. Então, vou abrir aqui minha carteira só pra vocês verem como funciona. Eu tenho uma parte aqui, tá vendo? Moedas, no Gorilla vem mostrando certinho, a porcentagem eu tenho 5,8% em moedas. Vou abrir aqui do lado, vou mostrar pra vocês a rentabilidade avançada. Clicar aqui do lado nesses pontinhos e colocar aqui rentabilidade avançada. Olha só, vamos colocar aqui moedas, né? Afinal, a gente quer mostrar o Bitcoin. E aí, pessoal, eu vou abrir aqui moedas, né? Mostrando aqui e vou colocar aqui, vou clicar nessa bolinha e vou mostrar pra vocês a rentabilidade que o Bitcoin teve pra mim nessa carteira. E aí, pessoal, acompanhando esse gráfico, olha só, coloquei até a data de hoje, 31, né? Que a gente tá gravando. Olha quanto eu tive de rentabilidade aqui. 113,5% comparado ao CDI que tá 1,08. Agora eu vou colocar aqui Ibovespa, tá? Pra vocês verem também. Então vou clicar aqui embaixo Ibovespa só pra vocês verem aqui até a data do dia 31. Olha a rentabilidade comparada ao Ibovespa. 113,5% enquanto que Ibovespa 40,73%, né, pessoal? Então eu quis mostrar pra vocês a rentabilidade do Bitcoin e lembrando, eu uso Gorila, é um aplicativo super simples também, é gratuito e vamos deixar também com a tocha o link aqui na descrição do vídeo pra você que quer colocar a sua carteira, acompanhar a rentabilidade e quiser abrir aí a sua conta no aplicativo Gorila. Então é isso, meu amor. Eu quis mostrar pra vocês um pouquinho o que eu acho aí do Bitcoin, qual é o movimento que a gente tá vendo e sempre trazer a verdade pra vocês, tá? Comenta aqui embaixo no vídeo se você já investe em Bitcoin, se você investe em outras moedas, se você quer saber mais sobre outras moedas e lembra sempre, eu quero voar, mas eu quero que você aí que é muito capaz, acredita, também voe. Tá bom, gente? Voa Brasil, fiquem com Deus e um beijo de luz. e um beijo de luz.